Bom dia, gente! Bom dia, minhas estrelas! Tudo bem? Comigo tudo bem? É uma pequena introdução, porque eu vou mostrar o jardim, como está agora, e o sítio também, e vou mostrar como era antes, tá? No vídeo a seguir. Bem rapidinho para vocês curtirem, ver como que era, ver como foi quando começamos esse jardim, tá bom? Vamos lá, vocês vão ver o Lô falando, banguelinha. Ó, tá vendo, gente? O galinheiro que ela mostrou, a parte de baixo, eu só não vou lá, gente, por causa da perna, tá? Mas nada disso aqui tinha, olha. Nada. Aqui, gente, é onde ela mostra o jardim para vocês, só que não tinha esse rancho, entendeu? Peraí. Olha, gente, aqui é o jeito que a Ilô mostrou para vocês, o jardim de cima. Olha que eu estava ali embaixo, ó, que eu estava bem ali, ó, perto da árvore de Natal. E eu perguntei para ela se estava me filmando. Olha agora o jardim. Até uma coruja, a gente colocou. Eu vou entrar lá e vou mostrar do outro jeito, tá? Peraí. Olha, para começar, esse rancho aqui, bagunçadinho, não existia. Vocês estão vendo aqui? Depois vocês observam lá, que vocês vão ver que não existia. Olha, só existia dali do verdinho para lá. Agora vamos no jardim. Olha. Olha a diferença. Olha que linda que está a minha suculenta. Olha, gente. Eu mostrei de lá porque eu queria que vocês vissem do jeito que a Ilô mostrou, tá? Mas aqui é o jeito que ele está agora. Olha que coisa mais linda essa parte aqui, gente. Olha como ela se trouxe a flor. Que minha rosa, que já está querendo cair. Vamos lá, girando em aberto. Vamos ver a visão geral do jardim aqui. Olha que belezinha essa árvore. Olha. Olha. A imagem dele. Então, ele era um metrinho, um metro e meio. Ah, era uma coisica. Vocês viram, né? E aí, a gente foi aumentando. E com o tempo, a gente é obrigado por aquela tela ali, aquelas tábuas, gente. Senão, os cachorros entram aqui dentro, sabe? Mas, aí fomos fazendo, plantando, plantando. Aí, depois, nós colocamos aqui, ó. Fizemos essa paredinha de fora a fora para segurar a terra. Aterrei porque era tudo lá embaixo, lá, ó. Era lá embaixo. Aí, aterramos. Aí, colocamos a tábua aqui. Daí, colocamos esse concreto aqui. E assim, gente, tá? E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, é isso. Fica com o vídeo aí, tá? Deixa o like, tá bom, gente? Abraço a todos. Fiquem com Deus. Muita paz. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, graças a Deus. Fala, oi, Elô. Oi. Quem vai filmar é a Elô, tá bom? Pessoal, lembra que eu comentei num vídeo que a gente cuida de um sítio? Aonde eu vou fazer a minha criação de galinha? Pois é. Tô chegando nesse sítio. Então, eu quero mostrar pra vocês. Ali tem um portão. Olha, estamos chegando. A casa enorme. Aqui é a casa enorme, que os donos moram... São dois irmãos. Um mora em São Paulo, outro em Campinas. É. Mas eles são um amor, gente. Pensa nos amor. São eles. A gente tá descendo. Não sabe aquelas casas aqui. Aquela casa que tem lá embaixo. É onde a gente fica no final de semana, né? É. E olha a paisagem aqui. Mostra as árvores. Olha que coisa linda, gente. Preservação da natureza, né? Muito. Esse lugar aqui, gente, é assim. Maravilhoso. Em todos os sentidos. E a gente fica assim, contando os dias pra chegar sexta-feira, pra vir pra cá. É que daí, né? A gente vem na sexta. E no sábado de manhã eu tenho que ir lá pra casa. Pra cuidar, tratar das galinhas, né? Olha, ali tem chiqueiro. Mostra lá embaixo, chiqueiro, Elô. Tá vendo? É só a gente querer. Aqui a gente tem total liberdade. Pode criar. Gente, olha aqui embaixo. Pode criar. Porco, galinho. Aqui embaixo. O que a gente quer. Só que, como sempre, é bagunça, né, gente? Não repara, tá? Elô, mostra o galinheiro que o vovô tá fazendo. Gente, olha o galinheiro que o meu marido tá fazendo. Dá uma olhada. Ele tá tentando copiar o que ele desmantou. E fez esse daqui, tá fazendo. Não é o começo. Mostra pra pegar a parte de baixo, Lô. Não, Fia. Assim, ó. É... Pra ver que ele dá... No peito, no chão, né? Assim. Aí mostra a mata. Mostra o canteiro de quento e tal assim. Aqui é a mata e tudo. Aqui tem um jardinzinho. Que é muito legal. Porque aqui tem cebolinha. Alface. Óculos. Muita coisa gostosa que a gente pode comer. Alface. Aboborinha. Alcafão e o negócio de comer. Ah, gente. Também tem um jardim aqui. Que é muito lindo. Que eu e a vovô plantamos. O jardim, a gente tá chegando perto dele. Só subir as cartas. Aqui estão... Nosso jardim, né, Elô? É. Fala pra eles quem plantou essa rosa. Eu. Como ela chama? Rosa. Não, essa não chama rosa. Essa aqui você deu o nome de rosa. Essa é a Marcelina. A Marcelina tá um pouquinho murcha, né? É, porque tá muito calor, gente. Tá muito sol. Tá dando pra ver tudo? É bem novinho, gente. A gente fez esse jardinzinho há pouco tempo. Na verdade, você tá pegando a vovó, Elô? Na verdade, faz muito pouco tempo que a gente tá cuidando daqui, sabe? Que a gente veio pra cá. Mas vocês vão ver o jeito que a gente vai deixar esse lugar. Pessoal, é isso que eu queria falar. Tá? Mostrando o sítio, o galinheiro, que nem eu falei pra vocês. Então, é isso, gente. Se inscreva no canal, deixa seu like. Aciona o sininho aí pra receber as notificações, tá bom? Por hora é isso, tá bom, gente? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.